Nossa equipe foi a campo para saber se na prática o produtor está recebendo um pouco mais pelo produto. Vamos conferir aqui na reportagem? 2024 começou de forma positiva para os produtores de leite de Santa Catarina. O consumo interno em alta, a redução da produção após o pico de dezembro e a manutenção dos preços abaixo do que era praticado em 2023 foram os fatores determinantes para que os bovinocultores tivessem um acréscimo no valor do produto, uma média de R$ 2,15 o litro. Além de contar com as oscilações da economia, como por exemplo a exportação, que tem ligação direta com o preço que o produtor vai receber lá na frente, o bovinocultor também precisa fazer a sua parte da porteira para dentro. Um bom plantel, uma boa pastagem, garantindo células somáticas e bacterianas reduzidas e assim melhorando a qualidade. Com isso, ele consegue receber melhor o leite na hora de entregar para a cooperativa. Essa é a aposta da família Fachini. Com o plantel de 31 vacas Jersey em lactação, os produtores da linha Santa Catarina em Arvoredo apostam na genética pura e alimentação de qualidade para garantir um preço melhor na hora do acerto com a agroindústria. Aqui, o produtor chega a ganhar em média R$ 2,40 o litro. A gente sempre acompanha o mercado e a melhoria do preço a gente espera que a partir de agora comece a ter uns aumentos e a gente busca sempre uma qualidade boa, porque hoje nós ganhamos uma aproximada de uns R$ 0,30 pela qualidade, além do preço base. Na bovinocultura leiteira, tudo é uma cadeia. Com qualidade, o produtor ganha bem, a cooperativa lucra mais e o município onde as granjas estão localizadas também acaba ganhando. Com aproximadamente 120 produtores de leite e uma produção que passa de 8,5 milhões de litros por ano, Arvoredo tem sua economia baseada na agropecuária e busca sempre incentivar os investimentos nessa matriz econômica. O movimento econômico de Arvoredo é basicamente na agropecuária. E dentro disso, a produção de leite é uma das principais atividades, tanto do ponto de vista econômico como social, tendo visto o grande número de famílias que sobrevivem a essa atividade aqui no nosso município. De acordo com a IPAG e CEPA, a novidade para esse ano é que as exportações cresceram e alcançaram 13,6 milhões de quilos, um acréscimo de 38% em relação a dezembro do ano passado. Foi esse crescimento, aliado a outras questões mercadológicas, que provocaram o que o mercado não chama de aumento, mas sim recuperação. Esse preço, na realidade, é o terceiro mês consecutivo de aumento de preço, mas que caracteriza mais uma recuperação de preço da atividade do que o fato de serem preços muito satisfatórios. Embora o repasse aos produtores seja um pouco maior, a IPAG acredita que, pelo menos por enquanto, o consumidor não vai sentir a diferença no preço dos produtos nas gôndolas. Mais para frente, talvez, sim, a hora que se intensificar a entre safra da produção leiteira brasileira, principalmente a partir de abril, maio, pode ser que os preços no varejo tenham elevações um pouco mais significativas.